Música Agora é sempre o final, você precisa apresentar uma batalha Medido contra Medido Reféu desse lado direito, a gajota do lado esquerdo Pra quem tá aqui atrás, tá do lado esquerdo e ele do lado direito Vamos lá 30 segundos Caralho HJ Eu quero ver, eu quero ver Sangue Peraí, eu quero ver, eu quero ver Sangue Pronto, pronto Seu receio familiar Uou, 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 uou Vamos ver pela blusa, falar o que eu acho É tipo capa preta, mas hoje esse santo chega e despacho Ae, cê não consegue, a bandeira é o finco e com certeza hoje vai levar um cola brinco Cê não entende mano, na sessão Cê é o capa preto, eu sou capa dócia São Jorge, mata no dragão Ae, ô, uou, 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 uou Aqui você se interna e eu falei de dragão Ae, nunca, amigo Eu vim pra falar A rima boa e com certeza, amigo, eu vou te falar Só mais uma Porque eu cavei sua tumba Então, mano, literalmente, chuta que é macumba Saiu da tua Bata ele, bata ele, bata ele Bata ele, bata ele Ah, gajota, não dá dessas vacilas na batida Usando a rima do Projota contra o Emicida Chuta que é macumba, hoje não é segunda Mas a sua postura de copia é vagabunda Aê, São Jorge, você mata dragão Então te falo na noção, então agora não tem louça Cê é São Jorge, cê mata dragão Saiu no noticiário, o homem mata a esposa Porque cê sabe que você é a mela no rap A besta é a alcavada Recebeu o primeiro round E a gajota começou Barulho para as rimas do gajota Barulho para as rimas do refel 1-0 William Bonner Vai aqui, vai O William Bonner né, não vai ser tarde Então você vai ficar mais zoado e esculachado que a Fátima Bernardes Mas cê sabe que é assim O seu encontro com o rap Hoje teve um fim Mas cê sabe na moral Falou de William Bonner, já lembrei até de jornal Tem jornal hoje, aqui não é lorota E por coincidência é jornal hoje, então eu mato a gajota Vai que vai a gajota, segura esse ronjão Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Se eu sou jornal nacional, tá bom Eu tô bem na batida Se eu sou jornal da banda, igual o porchat Só notícia repetida Aê lorota, cê treme Com o terrorismo que eu mando Cê passa na CNN Aê, cê pega essa referência Cê tentou fazer freestyle, mano, mas não tem experiência Cê não consegue E não sai ileso Pode falar de Bernardes É seu cérebro, porque tá preso Aê, e ó que nem é CDB E hoje, mano, eu vou acabar com esse FDB Não, cê não entende Não tem noção Porque a batalha é de MC Cê tá fora de padrão Aê, cê pega essa parada Olha como que a rima aqui é retomada Cê não entende Essa parada Cê manda acima do cor repetida, mano Eu nunca falei nada Terceiro 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 Ah, porra O que começa? O Dunha O que te colou Dunha? O que te colou com a mão? O que começa? O que começa, mano? Ai, meu rosto O que começa, mano? O que começa? Terceiro round é bater Volta o mais japa Começa Eu quero ver Eu quero ver SORQUE ää haste Peque Pão Pum 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 O Cê fala de Winner Boer Mó hipocrisia Eu sou William Shakespeare Porque eu mando a poesia Cê não consegue e não marca o flow, cê é o William do Palmeiras, mano Passe, passe no gol É, o Sheik, cê não te fala, entendeu? Ae, a Julieta morreu, me diz, e agora, Romeu? E ae, te fala que não trupe na questão Porque cê sabe que você sempre foi vacilão Ok, Romeu, Julieta, para Você só tem juju quando põe na sua cara Não é Julieta nem Romeu, minha rima quer um veneno Falou que vai passar na CNN, né? Por isso eu falo nessa fita sem Moscou Como é que eu vou acreditar num lugar que o Resporta e Vesgo Fiz o que era o donão de Trump e todo mundo acreditou? Intestino, mano, cê não tá rimando, parece o Patolino Porra, não vai do bagulho direito Se você continuar assim, cê não vai ganhar respeito Dog, Dodgers, eu te bati, eu é infeliz É o pato, então eu quebro o seu bico e o seu nariz Me identifico, cê apanha tanto que cê vai rachar o bico Eu vou rachar o bico, aqui eu não me calo Cê rachar a cabeça, ou seja, de bico vai ter galo Certo? Aqui é sem zelo, você vai ter galo na cabeça O HJ te dá um G Aê, pior você que não tem papo reto Porque cê sabe que em questão de ave você é um marreco Aê, capa preta não continua Não é capa preta, eu vim pra ser o Tranca Rua Sai, sai, sai Eita, sai fora, capa preta Eita, tá rápido Tá louco, mano, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do HJ Barulho para cima do Refel Refel 2x1, vamos pra Natalha Barulho para cima do Refel